No estúdio Roda VT, ele vai cantar pra gente agora. Billy Nelson, é com você! Fico procurando em todo lugar A pessoa que dizia me amar Depois fechou a porta sem me dar explicação Que falava de amor com um brilho no olhar E que seu coração era todo e no meu O que aconteceu que te fez ir embora? Será que te mimar demais foi o meu erro? Eu te entreguei os meus sonhos e desejos Agora está vazio o meu coração Pra que me fez promessas que já não sentia nada? Me fez pensar em nós dois por tantas madrugadas Eu preciso entender pra te perdoar Onde você está? E eu não vejo a hora de te encontrar E te olhar nos olhos e te perguntar Aonde deu errado? Difícil entender Que o amor acaba sem ter um porquê E me deixar assim como você deixou Te juro não mereço Eu não mereço Será que te mimar demais foi o meu erro? Eu te entreguei os meus sonhos e desejos Agora está vazio o meu coração Pra que me fez promessas Difícil entender Difícil entender Que o amor acaba sem ter um porquê E me deixar assim como você deixou Te juro não mereço Onde você está? E eu não vejo a hora de te encontrar E te olhar nos olhos e te perguntar E te olhar nos olhos e te perguntar Aonde deu errado? Difícil entender Que o amor acaba sem ter um porquê E me deixar assim como você deixou Te juro não mereço Eu não mereço Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo E aí